Não se pode deixar o PCC? É impossível deixar? É assim, tem várias formas de você sair do PCC. A primeira forma que seria é a exclusão. Seria a forma que você sairia ali com vida, mas dependendo da exclusão. Porque para ser batizado, você não é obrigado, deixar claro, você não é obrigado a entrar para o PCC. Mas depois que você entrou, você é obrigado a manter o compromisso com eles e acatar tudo o que eles passaram para você. Se eles falarem para você, um exemplo. Eu me batizei no PCC hoje. O PCC fala que eu sou de São Paulo. Bora em São Paulo, ali na Brasilândia. Aí a sintonia, que é os irmãos acima da disciplina, liga e fala, ô irmão, precisamos de ser lá no Piauí, para você dar um apoio para tirar a vida de três caras de CV lá. Você tem que entrar dentro do ônibus e ir. Então, ele não te obriga a entrar. Mas depois que você entra, você é obrigado a seguir o que eles implantam ali, a disciplina deles. Papai, está aparecendo alguma coisa bem familiar, né? Está familiar para vocês aí, tá? Para mim, está familiar. Está me lembrando alguma coisa. Mas aí, é uma facção, né? Que ele está falando do PCC. Mas está me lembrando muito alguma coisa, né? Não é obrigado a batizar, mas quando batiza tem que seguir tudo direitinho, o que eles mandaram, o que tem que fazer, as designações. Me lembra alguma coisa. Para sair, você pode pedir para sair. Que nem o meu caso. O meu caso foi o seguinte. Eu estava com o pensamento de sair, queria trabalhar, queria ter mais tempo com meus filhos. E fui e entreguei o papel. O que é entregar o papel? É você pedir para o comando para sair. Você vai lá e fala, ô, quero parar com o crime. Para você sair, você tem que parar com o crime. Aí você vai falar para os caras, eu quero parar. Que nem eu falei, eu quero parar, quero sair e tal. Já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eles falam assim, qual é o motivo que o irmão quer sair do crime? Aí eu falei, irmão, eu quero sair, porque eu quero cuidar da minha família e tal, tal, tal. O irmão não quer ser afastado? O que é afastado? Os caras te dão, tipo, 90 dias de descanso ali. É ausentado o que eles falam. Você toma 90. 90 dias de descanso. 3 meses. Que você não precisa estar interagindo e nem em atividade dentro da organização. Eu falei que não. Só que eu tinha conversado com um cara um dia antes falando sobre uma mudança que teve dentro do PCC e falaram que o PCC tinha feito uma manobra. Na hora que eu falei uma coisa, que eu não consigo provar dentro do PCC, eu fui excluído e decretado. Aí, a partir daquele momento ali, eu sou uma pessoa decretada. O que é um decretado? Qualquer pessoa do crime do estado de São Paulo pode tirar a minha vida sem precisar me levar para um tribunal do crime. Porque tudo é bem organizado. Tá vendo? Que coisa, né? Que coisa, né? Saiu e está decretado a morte. Não é social, né? É uma morte física, de fato. Mas me lembra muito alguma coisa. Parece que eu vivi isso. Não sei por que eu tenho essa sensação de que eu vivi isso. e olha que eu sou um cara do bem. Nunca me envolvi com coisas erradas. E não vou me envolver com coisas erradas. Mas está me lembrando alguma coisa? Está conseguindo lembrar alguma coisa? Parece coisa de seita. Parece. Deixa aqui o teu comentário, o teu curtir e compartilha esse vídeo para mais pessoas. Tchau. 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 Tchau.